Olha a vida dele gente, daqui a pouquinho, ó, ó, peraí, 3, ué, ó, chegou a bugar cara Opa, salve, salve galera, beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Ark Primal Fear E galera, bora que bora, porque hoje eu quero muito gente, muito domar uma Broodmother insana que tem no mapa, tá gente Tem uma 500 e pouco aqui, só tenho que ver novamente aqui as coordenadas dela gente, aqui ó Vamos pesquisar aqui ó, Broodmother, não, é só Spirit gente, é um Spirit tá, não tem caos infelizmente Então vamos domar a Spirit mano, ó, 524 no 5281 cara, vamos pra lá, porque essa criatura vai ser absurda mano Fora isso gente ó, eu falei a vocês que eu ia tá aumentando aqui o poder do nosso Mizopithecus né gente Só que ó, eu esqueci de botar o item na geladeira gente, eu acho que acabou estragando véi Isso mesmo, hashtag vagante vacilo mano, eu vou confirmar aqui gente, mas eu acho que realmente eu perdi esse item tá, bora ver Ah não, 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 eu botei aqui com certeza véi, oxe cê é louco, imagina só gente Enfim, vamos chegar aqui e evoluir o Mizopithecus tá, mas eu não vou, eu vou fazer isso Mas eu não vou farmar com ele agora, beleza gente ó Beleza, coloca isso aqui e melhora ele Antes deixa eu tirar essa celinha dele aqui, que vai ficar top, beleza Segura aqui o Descendidino Esse daqui é o dos Demônicos mais fortes quando se tornam Ascendidos né gente Pelo menos é o que todo mundo fala Então vamos ver isso na prática né, não o Mizopithecus daqui a pouquinho gente Agora não mano, vou até pegar ele aqui na Pokébola E ó, como eu não sei se pode ou não pode dar imprint nele, eu nem vou dar Então vamos embora lá pra nossa querida Broodmother Gente, vamos pegar aqui a nossa Super Teostra Cadê? Aqui a Super Teostra Vamos pegar ela, porque com certeza é com ela que a gente vai domar essa linda Broodmother Mano, mano, Broodmother é um bicho que eu, tipo, eu não domei nenhum na série E essa vai ser a primeira Broodmother que eu vou estar domando, mano Véi, é 5-1 Alguma coisa né gente Ó, é pra cá 5-1 Aí ali na frente, 80 e alguma coisa né véi Cara, tá lá naquelas bordas ali gente, meio que um pântano véi Muito top, vamos lá, vamos chegar e já vamos domar essa criatura maravilhosa Ela tá por aqui gente, ó, vamos olhando Que ela vai tá mais ou menos por aqui, essa Broodmother Caraca véi, eu tô ansioso pra domar ela, por quê? Porque se pá, ela pode surpreender gente, pode ser um espírito muito forte véi Tá, é mais pra frente aqui Cara, cadê você véi? Eu acho que é bem mais aqui na frente se pá Estou no 5-1 já gente Vamos lá, vamos lá, uma hora eu acho ela véi Será que ela tá aqui nessa ilha aqui? Ah, não tá mano Eu esqueci a outra coordenada gente, é 5-1 alguma coisa né Ah cara, que raiva gente Ah, achei, achei Boa Aê, maravilha gente Só toma véi Só toma véi, só toma Já toma torpô Eita, ela já usou a habilidade ali ó Eita, pega Ó Mano, já dei torpô pra caramba nela mano Eu acho que nem preciso mais atacar Eu vou atacar aqui ó, mas eu tô com medo de dar mais dano que o necessário Tentar não acertar tudo Isso, vagante Boa Maravilha Agora é só esperar ela cair gente Sucesso cara Maravilha gente Ela caiu Olha que coisa legal cara Só domar Ser feliz na vida Vem cá minha querida mantícora véi Mano, essa mantícora é absurda gente Derruba tudo cara Derruba tudo Vamos pegar essa coisa maravilhosa aqui já E já levar lá pra base pra dar imprint E fazer a cela dela né gente Ó As quibbles eu tenho aqui Ela vai comer 4 né É isso aí véi Show de bola Deixa eu dar os Temi Helper Ó Aqui Temi Helper Temi Helper Boa, boa Show Come aí amiga Come essa quibble Delícia Eu fiquei preso dentro dela véi Caraca véi Se um bicho vai me atacar aqui agora Meu Deus Enfim Vamos voltar lá pra base Pra dar imprint E fazer a cela como eu falei Daí a gente vai tá testando essa criatura 100% Beleza gente Vai ser top demais Cara Mano, eu tô ansioso véi Eu espero que seja uma criatura forte Tá gente Espero de verdade que seja Aqui ó Broodmother Já joga ela aqui Show Show Nossa Ela veio toda Bugada Cara Eu só quero dar imprint Amiga Pera aí Pera aí cara Eu só quero dar imprint Eu não vou conseguir Mano Por que que ela veio toda bugada Cara Aqui pra cima Eu não consigo gente Não vou conseguir dar imprint Ai que raiva mano Esse jogo hein Aqui ó Spirit Bird Mother Não vem bugada não cara Ae Ou Mas é capaz dela não Não receber imprint daqui né Será Caralho Ó Vamos ver gente Vamos ver agora Beleza Ué Ué cara Ah gente Tá de sacanagem mano Bicho não Ué Ela não toma imprint De jeito nenhum Não consigo acessar O inventário dela Que bicho bugado Ah Cara Na boa Gente Eu acho que ela tomou imprint Só que não tá mostrando Então ó Vamos fazer a cela dela E é isso cara Faz a cela Então Gente ó Enquanto eu tô fazendo essa cela Aproveita aí pra deixar Aquele seu like maravilhoso Tá gente Que ajuda demais Muito mesmo O Mano Vagante Cês não tem ideia Ajuda muito aqui o canal E Eita Piga Ah tá aqui ó Tem uma Maravilha Show É Ajuda muito Cês não tem ideia velho Enquanto Cês me dão uma força aí Deixando seu like Seu comentário E se inscrevendo Se não for inscrito Né gente Tenho que agradecer O feedback dessa série Que tá sendo sensacional Mano Muito obrigado mesmo De verdade Mas Bora que bora Gente Bora duplicar tudo Gente Vamos que vamos Que a gente consegue Vamos tentar bater 20 mil inscritos Gente Cara eu quero muito Bater 20 mil inscritos Eu ia ficar Eu vou ficar muito feliz Se eu bater 20 mil E é isso cara Aí ó Selling a blue mother Calma blue mother Puta vida velho Puta Ela já atacou gente Olha lá ó Nossa Nem viu dano Caraca ó Dano da pancada Dano da pancada dela 156 mil A pancada dela Gente É inutilizável Porque é muito lenta Esse carinha é bom Toma Toma Eu ia farmar ele Com o Teresino Mas esses outros Passarinhos ali Ia farmar ele E aí eu ia ficar Sem nada Então é melhor Ter o pouco Do que não ter nada Né gente Então vamos Vamos que vamos Ó Tem um ferox ali na frente Bora ver as habilidades dela Ó Primeiramente Controla não faz nada O que Também não R Também não O C Ela vai cuspir as suas Nossa As suas esferas aqui E o X Ah o X ela joga teia né Ó X ela joga essas teinha dela aqui ó Nem dá dano direito mano Então toma Nossa Ei velho Eu tô achando que essa criatura Gente Vai surpreender Eu tô achando que essa criatura Vai surpreender demais Cara Ah botão direito ela Ah ela faz os filhotinhos dela No botão direito gente Olha que da hora Ih tem um traque de alguém aqui ó Olha lá ó Vamos tentar botar os filhotinhos aqui Ah não bota né Eles são lentos pra caramba Os filhotinhos gente Daí é sem graça né cara Olha só que absurdo gente Acabou de aparecer aqui ó Uma brood mother cows mano ó E acabou Falecendo no traque do carinha ali Enfim ó 17 milhões de vida Toma Nossa velho Olha isso Caraca velho Mano Eita briga de titãs aqui hein gente Duelinho de titãs aqui Tá louco velho Ela é forte também tá Calça Mas nem se compara comigo né cara Oxe eu sou muito poderoso mano Ó eu tenho uma max experiência poxa Que com certeza eu vou usar nela gente Com toda certeza mesmo A gente vai usar nessa criatura Que criatura legal mano Insana Insana Ela só tem uma habilidade exclusivamente né gente Porém É a habilidade cara A habilidade Beleza Então ó vamos spawnar aqui gente Ó pra nós Um rex tá Origin pra gente testar Sai daqui vacilo Dodô vacilo danado mano Bora lá Bora lá Porque eu quero muito Testar o potencial Dessa Blue Mother 100% velho Enfim Ai velho O que eu fiz Eu comi uma max experiência Poxa velho Que bicho burro Aí ó Vamos spawnar o rex Zer aqui gente ó Já vamos começar aqui ó A spamar a habilidade ó Toma mano Nossa Bora ver Ele só tomou 8 mil gente Pera aí cara Não diga isso não Aí empurrou ele Lá longe mano Era o que faltava Cara ele só toma isso De dano velho Ai gente Aí não hein Bora ver Pior que eu não consigo acertar ele velho Tem que esperar ele vir agora Eles poderiam tirar isso Dos espíritos né gente Pra eles não empurrar mais Que isso é chato cara Aí ó Acho que daqui já dá pra acertar ele Bora ver gente ó Toma Cara é muito pouco dano mano A gente vai ter que upar ela Obrigatoriamente Vamos ter que upar gente ó Já vou upar aqui ó Os pontos que a gente precisa em vida Que o resto tudo vai ser em dano Mas ó Eu vou botar speed nela né gente Essa criatura precisa de speed velho Essa precisa tá Boa mais vida aqui E agora Puro dano mano Puro dano porque Precisa cara Não tem como nem testar ela Sem upar gente Não tem como cara É impossível testar ela Sem upar Porque ela é uma criatura Uma criatura bem fraquinha mano Sem upar Ah sim Contra a origem né Contra o resto Não é não Boa boa Cara você nem me dá dano mano Nossa ele me dá 84 mil Cara Véi ela é tanque hein Ela é tanque gente Ela não é brincadeira não Cara Ela não tá aqui pra brincar com ninguém Véi Receba aqui poção E Agora vai hein Toma Ó Nossa 80 mil Gente Cara ela é fraca Véi Ó Tá pegando bem mano Só que mesmo assim Ó lá Deu uns Os hits de 800 mil Ali véi Interessante cara Mas Ah velho Que pena gente Eu não acredito Que é uma criatura fraca Velho Eu tava animadão Com você amiga Tá Pelo menos a gente Olhem pro outro lado A gente ainda tem O mega pitecos O mesopitecos Né gente Ó lá Ah empurrou Cara Não tem condição Pô gente É uma criatura Muito fraquinha Cara Eu esperava tipo Muito mais Velho Muito mais dessa criatura Muito mais mesmo Agora gente É o seguinte Esse daqui É o Lindo E incrível Fallen Demonic Mesopitecos Cara Esse daqui É pra ser absurdamente poderoso Tá gente É o nosso primeiro Fallen conquistado Derrotando a A Nova The Destroyer Né gente Oficialmente Aquela outra lá A gente Bem A gente Deu praticamente o dano todo nela Mas Como é que se fala Cara A gente não 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 foi digno Né Não tava na hora Então O teu Roburge Ele veio de brinde Digamos assim Bora ver se a gente Acha o Rex aqui Né Ele deve tá muito longe Cara Nem sei pra onde a gente Empurrou ela Mano Cadê ele A gente não derrotou o Rex Olha Mano Impossível isso Né cara Olha lá Cara O bicho afundou Gente Mano Oxi Cara Que bug Que loucura Enfim Ó Vamos tacar a bomba aqui Bora ver aqui O dano do nosso Mesopiteco Sem Upar Tá É sem Upar Gente Vai ser difícil de acertar Nesse cara aqui Agora né Sem Upar E sem imprint Tá gente Que eu nem sei se pode dar imprint Nessa criatura Olha lá Ele já dá Eita Pega Tomou um milhão Porque eu tô Sem a armadura Aqui ó Coloca a armadura Boa Ó A gente já dá Dezenove mil por hit Só que tem um porém A gente spama Olha isso aqui Olha isso aqui Quando ele é Fallen Gente Ele não tem Coldom Na habilidade A gente pode spamar Aqui ó Cara Isso é quebrado Demais Ele é fortemente Um dos demônicos Mais fortes Gente Só por conta Disso aqui Que ele não tem Coldom Lembrando Vou ativar o Power Up Agora né Pra gente ficar um pouco Mais forte Bora ver o dano Que a gente vai dar agora Permaneceu nos Dezenove mil Mil Ou é porque a gente Não acertou ainda É Dezenove mil ainda Cara Interessante demais Velho Não tá pegando tudo No Rex Porque a gente tá Debaixo d'água né Velho Então ó Bora upar ele Porque aqui A gente não tá aqui Pra enrolar né Velho Olha como é forte Essa criatura velho Tá louco Criatura muito forte Vou aumentar Speed sim Tá Preciso um pouquinho Ih Dano velho Quero ver se você vai ser Esse fortão aí Mano Véi Esse Rex vai ser derretido Gente Vocês vão ver o potencial Desse demônio Que falem Cara Ele tem uma escala De up De dano Gente Absurda Cara Quando eu diga Absurda Vocês vão entender Agora Olha isso Vamos terminar Bora 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 Aproveitem Pra deixar o like Enquanto a gente Tá upando esse lindo Dino E bora que bora Agora foi Agora foi Dá uma Poçãozinha Febo Pra ele E aí Amigão Pronto Toma Eita Gente Olha lá 218 mil Por hit Cara Já é muito mais forte Né velho Tipo Muito mais Olha lá Nossa Teve nem graça Ó Agora Ele der rapidinho Até ó Tá vendo Ficou mais rapidinho Porque a gente Põe um pouco a speed E olha isso aqui Ó A gente não tem codon Cara A gente pode sair Jogando bomba Assim ó Cara Diz se isso Não é quebrado Se isso aqui Não é quebrado Gente O que é quebrado Véi Cê é louco Agora que a gente Tá na superfície Eu vou sumonar Outro Rex E vocês vão ver A diferença Olha isso aqui Toma Toma vacilo Bora ver se é forte Olha lá Olha a vida dele Gente Daqui a pouquinho Ó Pera aí Três Ué Ó Chegou a bugar Cara Mano Credo Véi Que bicho Destruidor Véio Esse bicho É destruidor Demais Cara Vamos até sair Aqui pelo mapa Véi Eu não esperava Que isso é tão rápido Assim Não esperava Gente Lembrando Ele é um demônio Que usa habilidade Debaixo d'água Então Cara Ele é perfeito Demais Pra enfrentar Boss e tudo mais Mano Bicho muito legal Mesmo É muito bacana E a gente Joga uma bombinha E já pode jogar outra Só ser feliz Cara Só ser feliz Eu não joguei Porque não precisava Ali A gente já ia devastar Todo mundo Mano Aqui ó Demônio que torna Dragon Na face dele Ó Toma Nossa Já era Precisa de soul Mesmo Cara Então vamos lá Já farm Sou aqui Eu vim aqui Em busca De achar Origem gratuito Bora ver se a gente vai achar Alguma origem gratuito Aqui O Primal Dragon Olha lá Ó Uma bomba Gente Uma bomba nele Ó Ó lá Ó Cara Olha isso Misericórdia Cara É muito poder Mano Muito poder Muito poder Mesmo Chega Chega A ser Descomunal Bora Chegar Mais aqui Na frente Ok Ok É por aqui Geralmente Spawn Os origens Né Cara Bora ver Se a gente der Sorte Vai ter Alguma origem Por aqui Tem uma Celestial Cara Eu preciso De Celestial Então bora Pegar ela Ó Já bomba Ali ó Nossa Já era Mano Insano Insano Vamos pra outra Rotinha Gente De origem Gratuito Tá Vamos pegar Essa rotinha Porque eu gosto Muito dela A gente pega Muito origem Tá Facilmente Assim Uma Fable A gente Tá Vou jogar Bomba Aqui Gente Só pra Levar Essas criaturas De Efe Na água Eu sou mais Rápido Então ó Eu vou Na verdade Acho que Quase a Mesma Coisa Vé Vamos lá Pra outra Rotinha Que é Aqui na Frente E é Isso Caraca Eita Pega Ó os Tracks Sendo empurrados Mano Os bichos Nascem Dentro do Shield Isso é Muito bizarro Né Cara Isso é Louco Já Começamos Nossa rotinha De origem Gratuito E bem Gente Ó lá Ó Já tem Um origem Aqui ó Dairy Bear Perfeito Já vamos Jogar Aqui Bomba Nossa Sucesso Cara Bora A vida Dele Ó lá Ó lá Será que Vai bugar Também Bugou Gente Ó lá Ó Cara Ela desce Muito rápido Velho É muito Muito forte Cara É muito forte É incontrolável Cara Incontrolável Então gente ó Deixa o nome Pra esse mamaquinho Aqui Insano Tá Deixa o nome Aí Que eu vou ficar Feliz pra caramba E nomear ele Com as ideias De vocês Tá Vou ficar feliz Pra caramba Que mamaquinho Lindo Velho Ele salvou O vídeo Cara Ele salvou O vídeo Porque a Broodmother Foi muito Fraca Mano Eu esperava Mais poder Dela Cara Mais poder Da Broodmother Ela foi Muito fraquinha Ó Parkour Parkour É isso aí Show de bola E agora ó Mais um parkour Cara Agora aqui ó No meio dessa floresta Geralmente também tem Origem gratuito Tá gente Bora ver se a gente Vai dar sorte Geralmente é Argentavis Tá Vamos ver Ah Dessa vez não deu Cara Não deu gente Ó Vamos ver mais pra frente Aqui Ah cara Só tinha um Origem gratuito Cara Que pena Pô Poderia ter mais Né Véi Ó A gente pode usar Habilidade pulando Não pode Gente Não pode Tem 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 seu ponto Também Cara Mas tipo assim Pô Nem tem porque A gente usar Habilidade pulando Né Véi Sendo sincero Já tá ótimo O jeito que tá Véi Ó Uma Primal Broodmother É Não teve origem Gratuito Mas teve um Primalzer Aqui ó Caraca Olha lá Ó Ó Ó Receba Véi Ah já era Insta É muito rápido Cara Muito rápido Muito rápido Já pega aí Os itens Cara É impressão minha Eu não tô pegando Os itens Cara O G Não tá funcionando Cara Ó Essa criatura Aqui é pra deixar Poção Né Véi Ó Bora ver Ué Que estranho Ali ó Tá ali gente Ó Ah cara O G não tá funcionando Que vacilo Véi Aqui ó A bolsinha aqui Essa poção aqui É importantíssima Que jogo Se eu me deixar sem Eu vou ficar louco Cara Tenho que pegar Todas Maravilha Vamos continuar aqui Nosso rolê Eu acho que não vai dar Pra achar nenhum Outro origem Gente Então ó Já deu pra testar Muito bem Graças a Nosso bom Deus Mano Deu muito Boa aqui Esse mamaquinho Cara Mamaquinho Muito top Cara Então gente Não esquece Mesmo o like Pro mano Vagante Não se esquece De se inscrever No canal Pra não perder Nenhum conteúdo Aqui do mano Vagantoso Cara Que cara Eu fico muito feliz Com a presença De vocês Tá Então é isso Gente Vamos finalizar Esse vídeo Por aqui Não esquece De verdade De se inscrever Vamos bater A nossa meta De 20 mil inscritos Que eu vou ficar Muito feliz E valeu Falou E fui Maninhos E valeu E valeu E valeu E valeu